Corpo Moreno Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado Mostrei pra ela que sou um homem apaixonado Tem que ser só minha, beleza sobrenatural Você é linda, rainha do meu carnaval Ai ai, joga seu charme e vai embora Ai ai, ela me usa e me ignora Ai ai, vive implorando teu amor Ai ai, eu sou só teu Vou contigo aonde for Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Segura, Fernandinho Primeiro acústico, Fernandinho Sorocaba, hein? Bom demais Falei pra ela que o que eu sinto é infinito Mostrei pra ela que do meu lado é o paraíso Vem, incendeia Esse meu peito Compaixão me deixa louco Vai requebrando até o chão Ai ai, joga seu charme e vai embora Ai ai, ela me usa e me ignora Ai ai, vive implorando teu amor Ai ai, eu sou só teu Vou contigo aonde for Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Eu quero ver vocês nas palmas, senhor Agora Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Vindo, Gema Ela é demais Corpo Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Demais Venais Amém Amém E aí Obrigado.